O culto em ação de graças marcou o encerramento das comemorações dos 101 anos da Universidade Federal de Lavras. A cerimônia contou com a presença e participação ativa de representantes de diversas religiões, pastores, representantes da Igreja Católica e comunidade espírita. Durante a cerimônia, o reitor da UFLA, professor Antônio Nazareno Guimarães Mendes, agradeceu sua equipe pelo empenho durante as comemorações dos 101 anos da instituição. De acordo com o professor Nazareno, o culto em ação de graças é uma tradição mantida na Universidade. Com o culto de ação de graças, nós encerramos oficialmente as comemorações dos 101 anos de existência da UFLA. Iniciamos há poucos dias com a missa em ação de graças, eu disse a maior parcela da nossa comunidade universitária católica. E no dia de hoje, outras manifestações de fé tiveram a oportunidade de se expressar e também agradecer a Deus, os espíritas, os evangélicos, os presbiterianos e também uma parcela da comunidade católica. Encerramos, portanto, as comemorações dos 101 anos com muito sucesso, felizmente, a participação intensa de todos da comunidade universitária da UFLA e também com muitos convidados de Lavras e de toda a região que prestigiaram os vários eventos aqui realizados. O reitor aproveitou o momento para convidar toda a comunidade acadêmica para as comemorações em dezembro dos 15 anos da transformação da Exau em UFLA. Neste momento, normalmente, nós já convidamos a comunidade universitária para conosco ao longo de um ano se preparar para as comemorações do próximo aniversário, em setembro do ano seguinte. Excepcionalmente esse ano, nós teremos em dezembro uma pequena pausa nesse caminho, porque a universidade comemora 15 anos no status universidade, 15 anos da transformação da Exau em UFLA. E pretendemos também realizar uma série de eventos e, certamente, o mais importante será uma reflexão que faremos com toda a comunidade universitária, com a comunidade também de Lavras e região, as várias autoridades que compõem o nosso Conselho de Desenvolvimento Institucional, uma reflexão sobre o ensino, a pesquisa, a extensão, que é o relacionamento da universidade com a comunidade externa, nesses 15 anos. Eventualmente, até uma correção de rumo, se for o caso, em alguma dessas áreas, para que, no tempo que nos resta, no atual mandato, cerca de dois anos e meio a partir de dezembro, a nossa gestão, a gestão em que eu sou reitor e o professor Fialho é o vice-reitor, pretendemos consolidar, de fato, essa instituição no status universidade, com a dimensão universidade, entregá-la à próxima gestão com praticamente todos os passivos ainda existentes de infraestrutura física, de recursos humanos e em tantas outras áreas, definitivamente solucionados. Legenda Adriana Zanotto